E aí, galera, você sabe o que a maioria das pessoas não entende sobre o pecado original? Vamos mergulhar de cabeça nesse conceito. Na Bíblia, Adão e Eva foram os primeiros humanos. Eles desobedeceram a Deus comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse ato de rebeldia é o que muitos chamam de pecado original. A árvore representava o direito de Deus de definir o certo e o errado. Ao comerem o fruto, Adão e Eva rejeitaram a autoridade divina, preferindo decidir por si mesmos. E quais foram as consequências? Eles envelheceram, morreram e perderam a saúde perfeita e o relacionamento com Deus. E para nós, hoje, herdamos esse pecado como se fosse uma doença genética. Nascemos imperfeitos e com uma tendência para o erro. Mas calma lá, tem esperança. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus nos liberta das consequências do pecado original e nos dá a chance de ter vida eterna. Alerta de desinformação. O batismo por si só não nos salva do pecado original. É a nossa fé em Jesus que realmente importa. E não, as mulheres não foram amaldiçoadas por causa de Eva. Deus amaldiçoou a serpente, não a humanidade. Então, podemos vencer o pecado original? Com certeza. Através da fé, podemos restaurar nosso relacionamento com Deus? Demais, né? Queangi a Deus. Queieni-nos. Quehi. Abertura